Oitão é uma coincidência de datas, né? O nome da banda, que a gente formou em 2008. É muito louco, né? Porque tem vários pontos engraçados no Oitão. A gente foi formado em 2008 e a gente tinha feito um, dois ensaios e aí tava na Casa Verde aqui perto ensaiando e não tinha nome a banda. Tinha uma música só que se chama Tiro na Rótula. Olha que engraçado. Remete oitão. E aí o Guitarra... Não, mas eu vou falar da Tiro na Rótula. Tiro na Rótula. O cara, mano, ele pode te matar, dar um tiro no peito, na cabeça, mas no joelho, velho. Na Rótula. Na Rótula. Eu vou te falar a fita. Aí tava ensaiando, aí o Guitarra falou, porra, amanhã é meu aniversário. Era dia 7. Eu falei, porra, amanhã é dia 8, né? Aí o Bater era o Benê. Ele falou, porra, o meu é dia 8 também. Porra, velho. Aí o da minha mãe é dia 8. Falei, porra, da minha mãe é dia 8. Aí o baixista falou, da minha mãe também é dia 8. Aí tava o Sapão, mano, um camarada nosso tava lá, não tinha nome. Falou, mano, põe oitão na sua porra. E aí virou oitão. É um puta nome, mano. É um puta nome. As pessoas acham que é pelo canhão, mas não é. Coincidência de datas. E aí tiveram, saíram alguns integrantes da banda. E hoje nós temos o Ciero, que é o guitarrista que entrou, que ele faz aniversário dia 8. O Tchelão, que trabalhou com Racionais, com o Mano Brown, trabalhou 15 anos de produtor, que é o nosso baixista, faz dia 8. A Patrícia, que trabalha comigo, professora, faz dia 8. É muito louco, né, velho? Que louco isso. E o 8 é o infinito, né? Que doideira. E de 2008, quando eu começo de 2008, meu, vários 8 no bagulho. E agora nós vamos gravar um disco no começo do ano, que vai ter 8 músicas. Mas aí foi uma escolha. Foi uma escolha. Vamos fazer um bagulho, porque tudo vai, né? Encaixar. Não, peraí, peraí. Eu quero saber do tiro da roda. Vamos lá, vamos lá. O que é que é essa música? Vamos lá, mano. A gente tava... Tinha duas músicas, né? Que a gente tava tirando, só tinha instrumental. A gente saiava ali na Benedito Calixto, ali pra cima, tá ligado? Em Pinheiros. E aí, mano, eu e o Tadeu, que é o guitarrista que faz aniversário dia 8, que já saiu da banda, Tadeuzinho. A gente foi num boteco ali embaixo, na esquina da praça Benedito Calixto. E aí, mano, tava lá o bagulho lotado e tal, né? Aí tinha um maluco causando nas mesas. Já bebo... Cara, que susto. Que susto. Não, mas... Mas tava pegando, tá normal. Depois alguém vem aqui e pluga. Eu tomei o maior susto. Aí voltou, gente. Desculpa, viu? Não, tá ótimo. Fica à vontade. Vou brigar com você nunca. Se quiser, você pode destruir tudo aqui. Fica à vontade. Não, você é louco. E aí, mano? Aí fomos para o bar, pro boteco. Aí tinha um maluco causando. Nas mesas, bebo. Sabe bebo do chato? Hum. Incomodando. Pôr na mão, cuspindo na... Cuspindo nas mulheres, não sei o quê. Pá, pá, causando. Todo mundo meio incomodado. E aí tinha um maluco no bar ali, a paisana, pá de quebrada, pá. Só meio fitando assim as coisas no bar. Que eu fui saber depois que eram polícia, a paisana, que estava a fazer a segurança do bar. E o mano causou, 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 causou. De repente, a gente ouviu. Pá, pá. Mano, todo mundo foi pro chão. Saiu que nem minhoca. Todo mundo saiu voado. Aí estava o maluco chato no chão. E o maluco, tum, daí guardou o canhão. Deu uns três, quatro tiros no joelho do maluco. E aí surgiu a música Tiro na Rótula. Que falava o quê? Fala assim, paisana ou fardado, você vai entender. Clima eixo usado, verme embriagado. Corrida na trincheira, salve sua vida. Violência gratuita, você vai estremecer. Então é assim. Você vai falar bem que nem se acontecia, velho. Foi o acontecimento que foi. E essa foi a primeira música. Foi a primeira música. No dia vocês falaram, mano, isso dá uma música. Foi assim? Tiro na Rótula. Não, é. A gente, né, passamos a cena lá na Pará. Todo mundo saiu voado. Aí vinha uma fita. E daí na sequência eu escrevi o Tiro na Rótula. Foi o primeiro som do oitão. E a segunda foi Chacina. Eu adorei. Mas sabe por quê? Porque era uma época, eu não sei hoje como é que está. Mas era uma época que tinha várias chacinas. Você lembra? Sim. Foi em 2000, 2009, 2010, mano. Eu lembro que ligava a televisão Chacina, não sei onde. Chacina. O nego entrava fuzilando. Daí escrevemos uma letra da Chacina. Ó, vou falar do nosso patrocinador antes da gente engrandar nesse papo aqui. Vou falar do iFood, rapazinha.